Amém. Queridos, é um grande privilégio essa temporada que a gente vive anualmente de meditar ao redor da vinda do nosso Salvador, do Senhor Jesus. Se eu perguntasse como foi a primeira vez, se você teve essa primeira vez, que você visitou o mar, talvez você experimentou a água para ver se era salgada mesmo. Discretamente, mas você deu um jeitinho de conferir. Você teve medo das ondas, você sentiu seu pé descalço na areia. Só que à medida que você vai muito, você se acostuma. Eu tenho um parênteses que vivem em Recife e algumas vezes a gente vai lá e a gente nem vai no mar. A gente nem passa na rota na beira do mar. A gente só anda entre os prédios porque corre o risco de a gente acostumar com a beleza, com a profundidade, com a grandeza do mar. Eu creio que com o Natal é assim, especialmente aos crentes. É perigosíssimo eu e você, a gente se acostumar. Que o Salvador beijou a terra. Que Deus se fez de suor, de cheiro e usou sandália, como eu e você. É solene, é grave, é fabuloso. Tinha que ter uma reverência diferente nessa época. O comércio devia todo fechar ao invés de abrir para vender. Devia ter o silêncio que teve quando o sol se escondeu, quando Jesus estava no Gólgota. É muito solene, é muito grave. A minha proposta nessa manhã é a gente, como a gente conhece as pessoas, por força até do meu trabalho, eu gosto muito de conhecer as pessoas, eu sou um missionário para os missionários. E eu amo conversar com as pessoas e eu pergunto demais. E para você conhecer alguém, você vai fazendo uma soma de perguntas. Você nasceu aonde? Você tem irmãos? Você é o caçula ou o mais velho? O mais velho normalmente apanhou mais do que o caçula. Amém? Eu sou caçula. Dá para ver a falta de surra que tem na minha vida. E você vai perguntando, você é de Goiás? Você é do Sul? Ah, então por isso esse hábito. Por isso... E você vai perguntando. E normalmente, como eu lido com os nossos irmãos, crentes, eu pergunto, como que Jesus te encontrou? E aí você vai conhecendo as pessoas. E como que foi o seu chamado? Como que você descobriu que você seria padeiro, açougueiro ou engenheiro? Como é que foi? E ele vai te contando a história. E você vai conhecendo as pessoas. Mas mesmo missionários e gente que eu conheço, à medida que você pergunta muito, você conhece um pouco. Como que você conhece uma pessoa? É preciso um saco de sal. É preciso tempo para que você conheça as pessoas. E eu pergunto para você, quem é o Senhor Jesus? A gente conhece ele? Que tanto que eu e você a gente conhece o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? E era... A gente não tem tempo, né? É preciso uma vida inteira porque ele é eterno, para conhecer o Senhor Jesus? O meu convite para você é a gente tentar responder com um versinho das Escrituras, um pouco, de quem é o Senhor Jesus. E eu quero te levar juntos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 1. A gente lê um versinho das Escrituras, o 23. Que é um versinho muito famoso. Eu vou ler uma primeira vez. Todos vocês uma segunda vez. E a gente tenta, então, responder um pouco dessa pergunta de quem é o Senhor Jesus. Diz assim o texto, Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Todos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar os olhos, vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai. Por esse dia, por essa data, por essa temporada e por esse privilégio. Nós somos privilegiados de estarmos aqui e não estarmos fora desse lugar. Privilegiados de termos esse livro no nosso idioma. Privilegiados por poder ouvir essa palavra. Privilegiados por poder ouvir o Senhor falando conosco, Deus. Mas também ficam as responsabilidades. É muito solene, é muito grave ouvir a palavra do Senhor num dia como esse. E a gente sair daqui com uma vida igual. Uma vida sem ser temperada pela riqueza do sabor do teu evangelho. Então, que hoje alguma coisa aconteça de fato e de verdade na história de cada um aqui, Deus. Só o Senhor sabe o que cada um precisa nessa manhã. E como o bom dispenseiro que o Senhor é, o Senhor há de tirar da dispensa aquelas aplicações que espetam a cada um dos corações aqui. Para que, machucados pela tua palavra, a gente tenha uma vida de reflexão e de transformação a partir desse Natal, Deus. Que o Senhor seja o nosso maior e definitivo presente nesse ano, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, quem é Jesus? Quem é o Senhor Jesus? A partir desse versinho eu quero propor a resposta em duas partes apenas. A gente subdivide ela, mas em duas partes. Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco. Duas partes. Jesus é Deus, é o que o versinho diz. Jesus é Deus conosco. E aí, então, partindo dessa primeira parte, a lição é essa. Jesus é Deus. O verso diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer, Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus. E eu fiz aqui uma divisão para a gente tentar entender isso, dizendo que isso está claramente, está literalmente, dedutivamente e reverentemente. Jesus é Deus literalmente, dedutivamente e reverentemente. Literalmente, porque a soma desse livro, que eu e você conhecemos por Bíblia, é uma literatura, entre aspas, como outra qualquer. E a gente se presta a ler tudo nessa vida. Tudo que indicam. Compramos livros que a gente não lê, mas indicaram a gente compra. A gente lê de tudo para tentar entender algumas coisas. Esse livro conta a história, literalmente, já dizendo que viria um Salvador. Os profetas anunciaram, e hoje você vive na temporada, que você tem não só o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, rebatendo e mostrando que era verdade. Aquilo que está dito em Isaías, a descrição do Calvário, está plenamente escrito ali. Tudo que foi escrito, foi escrito para você ter esperança nessa vida. Está literalmente escrito que Deus viria. E a gente lê de tudo, a gente confia em tudo, mas não confia nesse livro que diz que Jesus é Deus. E literalmente ele diz isso. Se nos bastasse esse verso de Mateus 1,23, está escrito que ele é Deus. Creia, você acredita no próximo político. Você acredita em promessas políticas. Você acredita no seu marido que mente para você. Você acredita em tanta gente. E você não acredita no próprio Deus, dizendo, eu sou Deus. Jesus é Deus. Ele diz isso, não só nesse verso. Ele diz no Evangelho de João, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era com Deus e o verbo era Deus. Ele diz em Atos, quando, já em Atos, Jesus morreu e ressuscitou. Em Atos é dito, se não me engano, em Atos 20, 28, atendei por vós e pelo rebanho. E lá é dito que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Quem que comprou a igreja com sangue? Foi Jesus. Mas o texto diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Jesus é Deus. E está literalmente escrito que Jesus é Deus. Quando ele faz a pergunta, o Senhor Jesus ainda em vida, ele pergunta para os discípulos, o que estão falando aí que eu sou? Que é o filho do homem. E eles fazem algumas, dão algumas respostas ali, indicando João Batista, Elias, Jeremias. E ele pergunta, e vocês? E você? E você aqui nessa manhã? Quem é Jesus? Então, Pedro faz aquela confissão. Então, o Cristo, o Filho de Deus vivo, está encharcado de verdade nesse texto, dizendo a mim e para você que Jesus é Deus. Literalmente está escrito no texto. A gente não crê nesse texto. Esse texto literal traz ensinamentos para várias áreas da vida. A gente está falando aqui que ele diz que Jesus é Deus. Mas a gente cria filho mal porque a gente não lê o texto de Deuteronômio dizendo para a gente inculcar a palavra dos nossos filhos. É de chorar, ver Melissa ser batizada aqui e saber que a gente não dá conta de criar uma Melissa. A gente não sabe criar menino. Você entrega um menino para a escola, o que é que te garante que vai acontecer? Qual é o olho que fica com Melissa o dia inteiro? É Deus. É Deus. A gente não sabe lidar com funcionários porque a gente não lê Efésios. A gente não crê. A gente não tem esperança de vida por causa de um B.O., uma tristeza que acontece na minha e na sua vida. Porque a gente não lê Apocalipse. Isso tudo vai acabar. Toda lágrima vai ser enxugada. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. A gente não lê a literatura que diz hoje que Jesus é Deus. Literalmente está escrito que Jesus é Deus. Não só literalmente, mas eu chamei também essa segunda parte de dedutivamente. Dedutivamente. Por quê? Há um texto muito famoso da história de quatro amigos. Eles tinham um amigo que não podia andar. Eles tinham um amigo que não podia andar. E essa fama de Jesus Deus já estava correndo na cidade. E eles sabiam que Jesus ficava numa casa, numa cidade chamada de Cafarnaum. Então eles foram para lá sabendo que Jesus estava lá e já ouvindo que Jesus é Deus. E estavam fazendo, inclusive, sinais para provar que Ele era Deus. E o texto diz isso, que Ele fez milagres para ficar mais fácil para mim e para você saber que Ele é Deus. E a gente comentava na quarta passada que a gente tem a capacidade de transformar comida em veneno. E porque Deus faz milagre a gente duvida. Ora, como assim? Um Deus que faz milagre. Pois Ele fazia milagres exatamente para ficar mais fácil. De eu e você crer que Ele era Deus. Esses quatro amigos sabem que Jesus está na cidade. Pegam esse amigo dele paralítico. Não podia andar. Levam até essa casa onde o Senhor Jesus estava. A casa está muito cheia, porque Jesus é atrativo e atraente. Por demais. Fala bem. As palavras dEle nos encantam. Você quer estar perto do Senhor Jesus? Quem entende o que Ele está falando, Ele é atrativo. Ele é atraente. Ele é magnético. A casa estava muito cheia de gente, que tinha gente até na porta. Não tinha como chegar. E o Senhor Jesus não perde uma boa oportunidade. Quando junta uma multidão, Ele começa a ensinar. É da natureza de Jesus falar. Ele prega. Ele veio para isso, para anunciar uma boa notícia. Tem solução para mim e para a sua vida. Não acabou. A morte, o seu pecado, esse mundo, não tem a última palavra. Pois todos estavam naquela casa, muito cheia. Os quatro amigos chegam. Eu não imagino como eles carregaram aquele amigo paralítico. Mas eram quatro. A gente é pesado. Talvez era até um pouco gordo, esse paralítico. Quatro amigos levando ele. A casa muito cheia. A porta cheia de gente. Eles têm uma brilhante ideia. Eles falam, vamos pelo teto. Eu estou vendo aqui, onde ele está lá. Ele está lá no meio da sala, pregando. Vamos descer no ponto onde ele está pregando lá, pelo eirado, pelo telhado. Vamos lá. Os quatro amigos, nessa estratagema, sobem ao teto, abrem um buraco no teto e descem o paralítico no meio, onde Jesus está. Jesus fica chocado com aquela fé, admirado e elogia aquela fé. Só que ele diz, estão perdoados os teus pecados. Eis aqui o nosso ponto da dedução. Jesus é Deus. Literalmente, ele diz que é. Dedutivamente, por quê? Se eu tenho dois sobrinhos. Eu tenho o Pedro e o Tiago. Tenho outros sobrinhos. Mas esses são dois meninos. E os meninos se pegam, eventualmente. Se Pedro dá um murro no soco do Tiago, posso eu, Carlitos, tio, falar, Pedro, você está perdoado? Quem deu o murro em Tiago foi Pedro. Quem levou o murrão no nariz foi o Tiago. Aí eu chego para o Tiago e falo que está perdoado, ou para Pedro está perdoado? Quem que pode perdoar o Pedro, se não o Tiago, que levou o murro no nariz de Pedro? Acompanhe a dedução. Quem levou o murro foi o Tiago. Só o Tiago pode perdoar o Pedro pelo murro dado, pelo sangue escorrendo. Como que eu, um terceiro, falo, Pedro, você está perdoado, que é o que a mãe tenta fazer. Perdoa o seu irmão, mas ele não perdoou. Quem perdoa é o ofendido. O que diz nessa passagem desse paralítico que eu estou lembrando a vocês? O Senhor Jesus chega para o paralítico e fala, estão perdoados os teus pecados. Como assim, cara pálida? Como assim? Se Jesus está perdoando os pecados do paralítico, é porque as ofensas dos pecados do paralítico foram contra o próprio Senhor Jesus. Pois então eu quero que levante a mão aqui os pecadores nessa manhã. E me dá vontade de chorar com vocês. Porque são todos os seus pecados. Todos para trás. Todos atuais. Todos vocês que levantaram a mão, levanta de novo. Todos os seus pecados. Os nossos juntos. Esse é o murro que eu e você demos na cara do Salvador. Como assim? Como assim? Todos os meus pecados. Mas os seus. E os seus. E todos que a gente vai pecar. Todos. Jesus é Deus. Pensa, irmão. Por que ele perdoou pecados? Porque a ofensa foi contra ele. Todos os seus pecados foram contra o Senhor Jesus. Quando você usa de pornografia, é contra o Senhor Jesus que você esmurra. Quando você trai sua mulher, é contra o Senhor Jesus que você esmurra. Quando você é mentirosa, é contra o Senhor Jesus que você mente. Quando você se faz de tonta, é contra o Senhor Jesus que você se faz de tonta. Todas as somas dos meus e os seus pecados não são contra essas pessoas. De igual sorte, quando você dá um copo d'água, é ao Senhor Jesus que você dá. Quando você abençoa alguém, é ao Senhor Jesus que você dá. Não é para você receber louvor. É sobre Deus que a gente está falando, queridos. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Literalmente está dizendo que é Deus. Dedutivamente, viva sabendo que Jesus é Deus. Ele está aí. Nas suas relações cotidianas. No que você faz ou deixa de fazer, Jesus é Deus. Amém, queridos? Não só literalmente, não só dedutivamente, mas reverentemente é a minha última proposta nesse ponto. Reverentemente, porque há um episódio, a gente já viu nas Escrituras várias aparições de anjos. De anjos, né? A própria história do Natal, Maria estava prometida para José. Eles não eram casados, mas era tipo um noivado bem apontando para o casamento. Só que ela não tinha casado com ele. Ela não tinha ainda relação com ele. Então, José vê que o negócio deu ruim. Ela está grávida. Como é que faz? Me parece que ele era bem crente e quis sair para não ficar feio para ela. Uma aparição dessas que a gente conhece. Um anjo apareceu e falou, José, o que foi gerado nela do Espírito Santo? Diz que José não sabia que a gente estaria aqui, hoje louvando o Natal, daquela gravidez. Então, aquela aparição é a do anjo. Mas teve uma, que essa eu quero chamar a atenção de vocês, e depois uma outra, para explicar esse ponto de ser reverentemente, porque tem uma aparição que João em Apocalipse ele vê, já no finalzinho de Apocalipse, que é muito interessante, que a gente lembra de algumas outras. Eu quero ler essa passagem para vocês, tá? É uma aparição de um anjo a João, um apóstolo João. Lá em Apocalipse está escrito assim, eu, João, está em Apocalipse 22, versinho 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me, prostrei-me, ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Um anjo aparece a João, ele se prosta, e está escrito no texto que ele quis adorá-lo. Eu estou falando nesse último ponto de ser reverentemente Jesus é Deus. E aí ele segue no versinho 9, então, ele me disse, vê, tipo, João, não faças isso. Como quem diz, não se prostra, não me adore. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, adora a Deus. Qual é o meu ponto aqui? João, um ser celestial, apareceu um anjo, a gente nunca viu um anjo, e você, a descrição mais próxima que a gente tem é aquele de seis asas, que com duas cobriu os olhos, com duas voava, com duas cobriu os pés, e você consegue imaginar essa criatura, esses guarda-costas, esses funcionários, esses mensageiros do Senhor Jesus. Mas então aqui é dito que esse anjo apareceu, ele quis adorá-lo. O anjo não aceita a adoração. Ele fala, não, 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 não me adora não. Eu sou chão de fábrica como você, eu estou aqui para te servir, eu sou conservo. Não viaja, não me adora, adora somente a Deus. Tudo bem até aqui? Vamos para Tomé. Segunda passagem, Tomé. Aquele episódio em que, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, depois de um tempo ele aparece aos discípulos. Na primeira aparição, Tomé estava? Lembra que Tomé não estava? Aí tem uma segunda aparição, oito dias depois, se eu não me engano, aparece o Senhor Jesus de novo agora com Tomé. Porque Tomé tinha disse, se eu não ver, eu não vou crer. Eu não acredito se eu não ver. Tomé apareceu aqui, conversa, conversa. Então, oito dias depois, o Senhor Jesus aparece. E o que que Tomé diz ao Senhor Jesus, depois que ele dá aquele papo reto com Tomé? Ele diz, respondeu-lhe Tomé. Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Tomé adora o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala como o anjo, não, 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 não. Não me adora. Agora, Jesus sempre adorou, sempre aceitou a adoração. Reverentemente, porque ele aceita a nossa adoração. Ele é Deus, porque quem que aceita a adoração? Queridos, todas as vezes, eu comentei isso aqui também outro dia, todas as vezes que eu recebo o elogio, acende uma voz que grita no meu ouvido, fraude. Fraude. Se falam que eu sou um bom pai, uma voz vem na minha cabeça, fraude. Se falam que eu sou um bom pregador, uma voz aceita no meu ouvido, fraude. Se falam que eu sou um bom marido, fraude. Porque não me fica bem o louvor, a adoração. Eu sei que se vocês me conhecessem, vocês não ouviriam esse sermão. Mas também, se eu te conhecesse, eu não pregaria esse sermão a você. Porque a gente sabe que a gente não merece louvor e adoração. Isso é uma mentira, fala bem de mim e de você. Nosso material é caos. Não fosse o Senhor Jesus, o negócio era feíssimo. A gente não aceita adoração. Por que o Senhor Jesus aceita adoração? Porque para aceitar adoração, tem que ser perfeito, irmão. Tem que falar, bom marido, sou mesmo. Bom pai, sou mesmo, dê a vida pelos meus filhos. Ele é a super referência. Ele aceita adoração. Queridos, ele é adorado pelos que andavam com ele. A última pessoa que vai falar que eu sou Deus é a Fernanda. A última. Pelo simples fato dela viver e conviver comigo. Não tem jeito de quem convive comigo falar que eu sou Deus. Pois eram exatamente os que andavam com Jesus que o adoravam como Deus. Convivendo com ele. E ele aceitou a adoração. A minha proposta é, nesse primeiro ponto, Jesus é Deus. Literalmente. Dedutivamente. Reverentemente. Por que você não adora a Deus? Porque esse era o nosso dever. Diz um versinho do Salmo que fica ali bem. O nosso louvor. Combina com Deus a gente adorar e louvar a ele. A gente deveria ter uma vida de adoração. Amém, queridos? Vamos para a nossa segunda parte? Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. E aí eu faço mais uma subdivisão. Para a gente ficar didático a nossa meditação. Jesus é Deus conosco. Eu chamei de exclusivamente, pessoalmente e milagrosamente. Exclusivamente, pessoalmente e milagrosamente. Exclusivamente, tem duas aplicações aqui que me vêm à mente, quando eu meditava. Que é, o Evangelho, o Natal, ele não é um bom conselho. Um bom conselho é uma pessoa que te fala alguma coisa e você tem que fazer algumas coisas para dar certo. Um bom conselho depende de você seguir aquelas palavras e você fazendo alguma coisa, o que você deve fazer. Um bom conselho é o que você deve fazer. O Evangelho, ele é uma boa notícia. É o que foi feito por você. É o que foi feito por mim e por você. Isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque o cristianismo, aqui essa exclusividade, é porque o cristianismo, ele é a religião que ele não aceita as outras. E por isso nós somos chamados de radicais. Porque a gente fala, é só Jesus. É só Jesus. É exclusividade. É como você não dividir sua esposa com ninguém. Como assim alguém pode beijá-la? Não, não, não. Ela é só minha. Então Jesus quer você só para ele. Ele é exclusivo. O cristianismo é isso. Todos os caminhos levam a Deus. Conversa. Conversa. Só um é Jesus. Ele clama por essa exclusividade. E nós somos taxados por radicais. E aí eu ouvi um homem de Deus fazer uma ilustração. Quando eu e você, nós vamos ao médico. Você vai ao médico e você está sentindo que pode ter alguma coisa. E você tem uma primeira opinião. E o médico diz, não é nada grave. Pode ir para casa e assa a picanha. Está tranquilo. Não é nada. E aí talvez uma mulher, uma esposa, alguém sabe disso. Por que você não pega uma segunda opinião? Se você não está se sentindo tão bem, pega uma segunda opinião. Aí você pega uma segunda opinião e esse médico diz, segundo, é terminal. é de morte e só tem um medicamento que você tem que tomar e isso aí, senão acabou para você. Você não chega para esse médico que falou, o outro está errado. Você vai morrer. Você tem que tomar esse medicamento. É terminal. São dias de vida que você tem. Tic-tac. Você não fala que esse médico é radical, de mente estreita, cabecinha. Tipo, ah, ele se acha. Você vai bem ficar com a barba de molho e pensar, eu vou atrás disso aqui. Porque vai que é terminal mesmo e minha vida está em perigo. Pois eu quero te dizer, sua vida está em perigo. Sem o Senhor Jesus, que é o único remédio, o único caminho, a única verdade, a sua vida está em perigo. Então essa exclusividade é desse cristianismo que fala, sou só eu. E se esse médico está dando essa opinião, louco seria se você vivesse como se estivesse tudo bem. Eu conferiria para saber se esse remédio muda mesmo a minha história. É esse grau de exclusividade que o Senhor Jesus reivindica. Mas também essa exclusividade desse Deus que faz isso, e parece que ele está muito soberbo por dizer assim, ele é o único Deus, pega todos os deuses, todos com letra minúscula, todos falsos, mentirosos, pega todas as outras religiões, todos os outros deuses e me fala qual Deus desceu para sofrer a sua doença terminal no seu lugar. Há uma história que diz que uma mulher estava numa rua de Londres, muito escura, na madrugada da noite, e assaltantes começam a abordá-la ali para tentar, três assaltantes a cercam para tentar abusá-la, maltratá-la, inclusive assassiná-la, e ela grita, ela grita, e aqueles prédios magros de Londres, grandes, começam as luzes a acender, estava de madrugada, os gritos vão acordando um, outro, as pessoas começam a aparecer na janela, a olhar, dá para ver que a luz acendeu, dá para ver que a cortina abriu, elas olham, mas ninguém desce para salvar aquela mulher, e ela é assassinada por aqueles três assassinos. ninguém desceu, na nossa história é exatamente o contrário, todos os outros deuses falam que você tem que se virar para chegar até os deuses, o nosso Deus viu o seu grito e o meu grito, olhou pela janela e desceu e se pôs diante de três bandidos, pecado, mundo, satanás, e venceu os três bandidos, para que eu e você tivéssemos vida, exclusivamente porque esse é o único Deus que faz isso, ele entra na frente do seu B.O., ele entra na frente da sua mentira, da sua hipocrisia, da sua soberba, desse jeito que eu e você somos, e ele morre pelo meu e o seu pecado. Qual Deus? Cadê o Buda? Cadê o Chico Xavier? Cadê o outro Deus que faz isso? É só me apresentar um Deus desse calibre que eu troco de fé. Não tem, não tem. Só o cristianismo é assim, exclusivamente. Ele é Deus, ele é Deus conosco, ele é o Deus que veio para mim e para você. Feliz Natal, irmão. É por isso que é Feliz Natal. Louvado seja Deus, exclusivamente ele é Deus, mas não só exclusivamente, mas pessoalmente ele é Deus conosco, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você conhecer. Vamos supor que como o Néder e meus irmãos aqui, Edma, Andréa, eu gostasse de cantar e tivesse boa voz, eu fosse cantor. E vamos supor que eu tenho um cantor que eu sou fascinado por ele. Então eu tenho todos os discos, eu tento imitar o timbre dele. Fly me to the moon. Fica a dica. Quem é o meu cantor favorito? Então eu gosto muito dele, eu compro CDs dele e tento imitá-lo e canto. E fui em shows dele, né? E fico lá de trás, já comprei até aquelas mais da frente e o vejo cantando, eu vi a veia subir no pescoço dele. Então eu conheço tudo dele. Mas eu nunca, eu sei quem ele é, mas eu nunca conheci ele pessoalmente. Então, vamos supor que se um dia ele chega para mim debaixo do palco e sabe que tem tempo, ele começa a identificar o meu rosto ali e ele fala, Carlitos, sobe. Vem cantar comigo. É diferente. É diferente você saber e estar próximo dele te chamar para o camarim e falar, depois vamos lá. E aí você começa a conhecer. Me fala, eu entreguei aqui o meu artista, Sinatra. Me fala, Sinatra, como é que foi que começou? Você é filho de quem? Você cresceu aonde? Quando que você começou a cantar? Por que esse timbre? Por que esse tom? Por que essas músicas? Qual que você gosta mais? Você esperava que New York, New York virasse aquilo? E você começa a conhecer. É diferente. As pessoas que a gente convive com, e às vezes até eu e você, elas chegam na frente de um oceano caudaloso, grande, vasto, de muitos azuis, e elas sentem a presença de Deus. Elas sobem a montanhas altas, sentem aquela brisa geladinha, abrem os braços, elas sentem a presença de Deus, mas elas nunca tiveram um convite para cantar com Deus. Nunca, nunca, nunca. Então, é não só exclusivamente, mas pessoalmente, porque esse encontro com Deus, esse Deus que, como a gente falou, que desceu do palco, ele teve um encontro pessoal com a gente, com aqueles que tiveram esse encontro. Porque talvez você, como eu, assistiu o show até hoje daqui. O Natal é esse tempo que ele está te lembrando que esse é o tipo de Deus que ele está te chamando para cantar. Ele pode estar pertinho de você. Pessoalmente com você. Na sua história. Espurgeon, quando prega na passagem de Isaías, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, ele enfatiza no se nos deu. O menino nos nasceu. Como quem diz, esse menino é meu. Esse Deus nasceu para mim. Aquela manjedoura é sobre a minha história. Ele entrou, foi na minha história. Ele deitou, foi na minha manjedoura. Se ele deitou numa manjedoura de pedra, tem lugar no meu coração de pedra? Diz Espurgeon. Tem. Esse é um Deus pessoal que veio para mim e para você. E aí me faz pensar, quando eu meditava nisso, que se eu e você tivemos um encontro pessoal, se eu tivesse tido, nesse exemplo que eu estou dando, um encontro pessoal com o Frank Sinatra, eu ia falar disso a vida toda. A vida toda. Eu ia tirar essa onda. A vida toda. Aonde eu tivesse, a Nanda ia falar, ele vai falar que encontrou o Sinatra de novo. Aquela vez, ele vai falar. Ele conta essa história a vida toda. Velhinho, meu filho. Eu vou falar isso a vida toda. Teve um episódio em que um homem de Deus, ele se encontrava com o próprio Deus em cima de um monte. Era chamado Monte Sinai. E nesse encontro com ele, Deus dando exatamente a literatura, literalmente as notícias para ele, cravadas numa pedra, ele teve esse encontro com Deus e disse que o rosto dele brilhava. Era Moisés. Ele tinha esse encontro com Deus lá em cima do monte e ele descia, ele nem sabia que o rosto dele estava brilhando e as pessoas notavam. Porque ele teve um encontro pessoal com Deus. A vida dele resplandecia isso. Aí eu quero olhar para a sua vida opaca, irmão. E para a minha vida opaca? E por que não falam que a gente esteve com Deus? A gente acorda brigando. A gente acorda xingando no trânsito. A gente acorda cortando no trânsito. mentindo, roubando, embrutecendo, resmungando, murmurando. Quem olha para você e fala que seu rosto está brilhando? Você teve um encontro pessoal com Deus? Por que você não conta essa história para todo mundo? Eu encontrei o Senhor Jesus. Eu pessoalmente. Não, não tem lógica. Tem. E você conta. O nosso rosto não brilha. A gente, talvez, você não teve um encontro pessoal com ele. Você está no show, mas você não está com ele no palco. Ele não te chamou para cantar. Ele não passou o braço no seu ombro e falou, vamos cantar comigo. Um encontro pessoal. É Deus conosco, pessoalmente. Pode estar perdido aqui um que não teve um encontro pessoal com ele. Mas eis o convite. Emmanuel. Deus. Você pode falar comigo. Comigo. Porque é assim. Pessoalmente. Tudo bem até aqui? Vamos para a nossa última parte? Então, Jesus é Deus. Pelos tantos motivos que a gente falou. Jesus é Deus conosco nessa divisão que a gente está falando aqui. De ser exclusivamente, pessoalmente e milagrosamente. Milagrosamente é a própria notícia do Natal. É de explodir a mente a notícia do Natal. Diz que quando a gente fala cosmonauta você já sabe que é russo. Porque na competição para ir ao espaço, os americanos chamam de astronauta e os russos, por rixa, jamais chamaram os homens da lua dele de astronauta. Eles chamam de cosmonauta. Então, se falar cosmonauta você já sabe que é russo. Porque a rixa era forte. Então, o primeiro cosmonauta a ir ao espaço foi Yuri Gagarin. E diz que a própria linha do raciocínio comunista é contra a religião. Ateu. Então, Yuri Gagarin tem uma frase que é atribuída a ele, que ao chegar ao espaço ele fala, vim até o espaço e não vi Deus. Ele não estava aqui. Ele não viu Deus. E aí, C.S. Lewis, em uma peça que ele escreveu, Os Olhos da gente relacionar com Deus não é como alguém que mora no primeiro andar e sobe no segundo para checar se tem alguém. Não é assim o Deus. Mas ele faz uma comparação, por exemplo, com Shakespeare, que é um autor de grandes obras, uma delas, vamos supor, Hamlet. Como que Hamlet, uma criatura de Shakespeare, como escritor de peças e textos, como que a criatura, Hamlet pode saber que Shakespeare existe? Só se o autor entrar na história. Se o autor se revelar a Hamlet, Hamlet vai saber que um dia foi a pena de Shakespeare, de William Shakespeare, que escreveu o que virou tão famoso na vida dele. Então, pessoas vivem essa vida, essa peça de teatro, sem fazer ideia que há um Shakespeare por trás disso tudo. A não ser que ele se revele na história. No caso de Hamlet não tem isso, mas tem uma história muito famosa de uma escritora, uma das primeiras mulheres que se formou em Oxford, ela era escritora chamada Dorothy Sayers, que ela escrevia histórias de detetive. E o detetive dela era um aristocrata solteirão que resolvia vários episódios lá desses de detetive, de investigação, mas ele era sozinhão, ele era triste, ele era chué, ele não era feliz. Essa era a característica do personagem dela. Então, tinha algumas marcas que a fizeram, a autora conhecida, mulher, a primeira a se formar em Oxford, uma das mulheres que se formou em Oxford, escritora, algumas coisas nela. Em uma das literaturas, depois de anos escrevendo essas histórias, e esse, assim ele chamava Peter alguma coisa, esse detetive lá, sozinhão, 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 eis que num dos últimos livros, e depois acho que teve mais dois ou três, entra uma personagem feminina na vida do detetive. Mulher que tinha estudado em Oxford, escritora, que escrevia histórias de detetive e conhece um detetive. O que que aconteceu? Todo mundo notou que a própria Dorothy entrou na história pra salvar o detetive dela. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Isso é o Natal. Milagrosamente, a gente vivia essa vida triste, eis que o autor entrou na história pra me salvar, pra te salvar, e escrever mais um par de livros até que tudo vai acabar. E a gente fica pra sempre com ele. Eu termino aqui, queridos, lembrando que o Natal é a hora que você fala o que que eu quero. Abaixa a mão. O aniversário não é seu. O aniversário é dele. O que que ele quer? Se ele é Deus, ele quer ser adorado. Ele quer ter você. Ele é Deus conosco. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos fechar o...